Muito bem, então nós estamos realizando essa pequena gravação para explicar como fazer aqui o cadastro da plataforma ideia.it A primeira vez que você for entrar na plataforma, você vai precisar do livro e do código que se encontra atrás da capa do livro. Ou pode estar na parte de baixo ou na parte de cima. Então você vê em qual dos dois lugares se encontra esse código. São sempre algumas letras e alguns números. E aí você entra nesse site indicado, idei.it Lembrando que tem sempre os tracinhos ali entre as letras. E aí o primeiro passo é se registrar. Você vai abrir aqui. Aí você tem aqui o espaço para ensinante escola estudante. Você vai colocar para estudante. Vai esperar aparecer. E aqui você coloca o código que aparece aí no livro para você. Então você coloca esse código que está aparecendo aí na contracapa do seu livro. Colocando esse código vai abrir um cadastro para você colocar as suas informações pessoais, nome completo, em que cidade que mora, em que país que mora, qual é o curso que você está fazendo, ou seja, qual é o livro. Vai pedir também, muito importante, um login e uma senha. E vai pedir para você repetir esse login e senha. Você vai colocar lá no login um e-mail seu que seja válido. E uma senha você inventa uma que seja fácil. É interessante que você anote esse login e senha aqui na contracapa do livro para não esquecer depois, num próximo momento. Então esse é o passo para se registrar. Depois que você se registrou, você já vai entrar com acesso. Então você vai vir aqui, ó, na página inicial e vai acessar. Vai lá no acede. Eu tenho aqui dois e-mails cadastrados. Esse aqui que está cadastrado como joel.italia é o e-mail de professor. Eu tenho esse aqui como de aluno, casaculturalitalia.gmail.com. A minha senha, obviamente, não aparece. E eu vou entrar aqui para que vocês conheçam a plataforma por dentro. Ele demora um tempinho para carregar. Então ele vai entrar aqui na esquerda. Eu já tenho o painel de controle. Ah, interessante. Vamos aqui primeiro, ó. Tem aqui a possibilidade de colocar em inglês. Nós não queremos. Nós queremos em italiano. Então, ó. Foi para inglês. Você coloca para italiano. Porque, afinal de contas, nós estamos aprendendo a língua italiana. Aparece o seu nome, a data de acesso e o curso. Como aqui já está cadastrado dentro de uma turma, né? Isso você vai só fazer depois que todos se cadastrarem. A gente vai fazer esse passo a passo, ok? Então, painel de controle. Vai aparecer aqui o que está em andamento. Novo código de resorça. Aqui é quando você precisar comprar um tempo a mais. Porque esse código que você está recebendo, ele tem uma validade aí de 50 horas para usar dentro da plataforma. Eu não lembro se mudou esse tempo ainda, mas se eu não me engano ainda são 50 horas. E depois desse tempo você precisa comprar um password, uma outra senha. Mas isso é baratinho. A questão de um euro, dois euros, para você continuar acessando a plataforma depois desse tempo. Livro de classe é o livro que nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando aqui o Via Del Corso A1. Então, se você quiser adquirir uma versão digital do livro, caso você use aí num tablet, você pode vir aqui. Vai ter uma versão demonstrativa do livro. E você faz a aquisição desse material. Como nós já temos o livro cartátil, ou seja, o livro impresso, não é necessário. Ele está abrindo aqui a versão do livro. Via Del Corso A1 Corso de Italiano per Stranieri Ditelli Ismarin e Pierangela Diadori E aí ele vai abrir o quê? Alguns capítulos do livro de demonstração. Veja que só aqui está calorido e aqui ainda está em cinza, porque não está liberado. Isso aqui é só a demonstração, porque para você ter acesso a todos esses materiais aqui, você precisa comprar o livro digital. Mas para você não é preciso, porque você já tem aí o livro físico. Só se te interessar aí, para caso de uma viagem. Aqui você tem os exercícios, que são os mesmos exercícios que estão na segunda parte do livro. Então, como nós falamos na aula, a primeira parte dos 12 capítulos são os conteúdos que nós estudamos em sala. E a outra metade do livro, nós temos exercícios que você pode fazer tanto aqui, quanto dentro da plataforma. O interessante da plataforma é que ele já faz uma correção online. E você só vai liberar o exercício 2 a partir do momento que você fizer o exercício 1. Então, é preciso fazer todos os exercícios para que você vá para o outro exercício. Senão, você não consegue chegar lá na frente. Leture grammatica e altro. Aqui, para quem quer comprar livros digitais de leitura, ou até mesmo outros tipos de livros didáticos, tem várias opções. Vocês têm sempre que olhar o nível do livro que vocês estão comprando. Por exemplo, não adianta eu querer pegar um livro de leitura de um nível avançado. Vai ser mais complicado para vocês. Vou abrir aqui, ó. Diet Raconte. Visualiza. Ele vai aparecer algumas páginas de demonstração. E eu quero mostrar aqui o que é importante você verificar se você quiser adquirir um livro de leitura. Esse código aqui, ó. A1, A2. Isso indica que você está no nível elementar. Você que está começando agora, você não vai comprar um A2, um B1. Então, é importante que esteja aqui marcado A1 ou A2. Aí você pode passar algumas páginas. No livro, olha lá. Tem alguns exercícios também. Isso é importante. Compreensão. Obviamente, aqui são só as demonstrações. Nós temos aqui também Jockey. Vou colocar aqui alguns jogos na E-Vie del Corso. E aí, como no livro nós temos 12 capítulos, aqui também nós vamos ter, ó, um percurso de 12 unidades. Cada unidade, ó, pode ver aqui que tem 6 atividades de brincadeiras. E aí você vai passando. Você estudou a primeira unidade. Faz esses joguinhos aqui e vai para o outro. Nada disso aqui é obrigatório. São materiais a mais. Depois eu vou gravar uma videoaula só sobre os joguinhos, tá? Para vocês verem que tem a ver justamente com o conteúdo do livro. Não é joguinho só de diversão. Você aprende aí a montar as frases corretamente. A colocar em prática de um modo lúdico aí também. Ok? Você pode ver os resultados desses jogos, né? Depois que você estiver jogando. Aqui nós temos vídeo. Ó, Via del Corso 1. A cada capítulo nós temos 3 vídeos. Um vídeo em forma de fumeto, ou seja, de história em quadrinho. Um vídeo cultural e uma parte da novelinha aí que acontece entre os personagens. Então aqui nós temos o capítulo 1. E temos 3 vídeos na ordem que aparece aí no livro. Então isso aqui é só do capítulo 1. Para ver dos outros capítulos eu venho aqui no índice e vai abrir os 12 capítulos. Então eu quero ver aqui do capítulo 7. Ele vai abrir aí os 3 vídeos do capítulo 7. Então para você assistir os vídeos que estão aqui neste manual, basta você acessar aqui a plataforma também. Da mesma forma os áudios, né? Nós temos o Via do Curso A1. Tem dois CDs. Então você pode acessar o CD1 ou o CD2. Como é que funciona essa divisão? Até o final do capítulo 6 é o CD1. Do capítulo 7 até o capítulo 12 é o CD2. Como é que eu vou saber qual é o áudio? Então você pode pegar lá, ó. Vou pegar aqui aleatoriamente na página 21. Lá no exercício 1 está escrito assim, ó. Tem um símbolo de um fonezinho de ouvido com o número 19. Isso significa que nós temos que escutar o áudio 19. De qual CD? Tem o número 1, bem pequenininho lá em cima. Então é do CD1 o áudio 19. Então eu venho aqui. Acho o áudio 19. Ódios, ó. Ódio 19. Vamos lá. Cada um, ó. E ele está dividido por capítulos, ó. Unidade 1. Todos os áudios da unidade 1. Todos os áudios da unidade 2. Todos os áudios da unidade 3. Já está facilitado. Então, se eu estou no capítulo 3, eu já sei que eu vou vir aqui, ó, na unidade 3 para escutar algum desses áudios. Eu falei que o áudio era 19. Então, aqui, ó, unidade 2, áudio 19. E ele vai trocar. Unidade 2. Tratia. Se eu achar que está muito rápido, eu tenho essa opção aqui, ó. Versione Ralentata. Para que ele fale um pouco mais. Eu aconselho que vocês tentem escutar na velocidade normal. Mas você tem essa possibilidade aqui da versione Ralentata. Para escutar mais devagar os áudios. Então, todos os vídeos e áudios desse material estão disponíveis aqui na plataforma também. Uma outra coisa interessante que tem aqui é gramática interativa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Toda aquela parte de gramática, que é a parte mais chatinha, né? A gente consegue ver por aqui algumas explicações adicionais. Então, na aula, vamos supor que na aula passada nós falamos sobre nome, ou seja, substantivos. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir alguns slides para fazer a explicação do singular, do plural, do masculino, do feminino. E aí eu vou passando. E ele vai tendo todas as explicações ali também. Alguns desses slides tem áudio. Alguns desses slides não tem. Então, eu vou passando aqui, ó. E eu vou gravar também alguns vídeos com esses materiais aqui para deixar disponíveis para vocês como revisão. Porque são materiais diferentes daquilo que está lá no livro didático. Mas ajuda bastante também. Ok? Aí eu vou fechar essa parte aqui. Na parte de instrumentos aqui, eu tenho como fazer anotações. Eu tenho como fazer atividades online. E aqui eu tenho alguns dicionários. Dicionários do próprio livro mesmo. Então, eu vou abrir aqui, ó. Glossário. Aqui, ó. Novo projeto italiano. Não é o nosso livro. Nosso livro é Via del Corso. Então, eu venho aqui até achar o Via del Corso. Vamos chegar lá. Como o V está no final. É a Via del Corso 1. E aí você acha o grossário que está de italiano para portuguesa. Que é esse aqui, ó. E vai ter todas as palavras principais e fundamentais aqui. Então, você já consegue ter um pequeno dicionário de tudo aquilo que é mais importante que aparece no livro através desses materiais aqui. Atividades online. Neste momento, não tem aqui para a Via del Corso ainda. A Iuto. A Iuto é Perguntas Frequentes e Alguns Vídeos de Tutoriais. Então, você quer saber como funciona alguma coisa especificamente aqui. Ou você pode vir nas Perguntas Frequentes e ver se elas já estão aqui realizadas. Ou você pode vir no tutorial e ver se tem alguns vídeos explicando alguma coisa. Nós temos aqui em várias línguas. Então, a gente procura aí o vídeo tutorial que mais serve para a gente. Neste caso, aqui é o vídeo tutorial de como se registrar. Que, inclusive, nós já enviamos para vocês. E aqui nós estamos aprofundando. Nós temos notícias. As últimas notícias estão saindo aí da editora. Então, é interessante dar uma olhadinha de vez em quando. Então, essa é basicamente a interface da plataforma ideia. Na prática, é você mexendo e vai utilizando aí conforme a sua necessidade. O que nós mais iremos utilizar? Ou seja, o que vocês mais irão utilizar? Exercícios interativos, livros de leitura que você pode adquirir se quiser. E os jogos, que são bem lúdicos e bem interessantes. Lembrando que sobre os jogos, eu vou gravar um vídeo aí futuramente sobre como cada um deles funciona. Então, essa é a plataforma ideia. Lembrando que ela é uma plataforma que auxilia o nosso estudo fora da sala de aula. A gente não vai usar a plataforma dentro da aula. Porque dentro da aula nós vamos focar no conteúdo e nas explicações. E na interação entre vocês. Mas aqui é só para você ter uma ideia de como funciona a plataforma nesse primeiro momento. Ok? Beleza? Então, por hoje é isso. E qualquer dúvida, manda lá para a gente. Muito obrigado e até mais.